A CIDADE NO BRASIL O Zóio, o Zóio, Zóio não, o Zóio, né, Everson Zóio Tá vindo amanhã, segunda-feira, pra dar uma olhadinha no meu Camaro E eu bati uma, tipo assim, mano, caraca, será que eu vendo agora? Agora que eu consegui estabilizar algumas coisas na minha vida, algumas letras Agora que eu tô finalizando a mansão maromba, agora que a gente tá tudo se acertando, né Agora que dava pra dar uma respiradinha, né, ver o investimento dos negócios aí, né Acredito e afirmo que todo youtuber tem que ter um carro legal pra postar vídeo Pra fazer acontecer, pra gerar repercussão, pra chegar junto, né E o carro que eu tenho é um Camaro, né, ele tá quitado, né O valor dele mais na média aí tá uns 160, 170 Depende muito aí da... da... como é que eu posso dizer? De quanto tá cuidado, né, meu Camaro tá 100%, eu tô ando nele Revisado aí pela Recitec, mecânica que tá junto Agora a gente tá abastecendo aí no posto de gasolina de procedência, né, se tá o gasolina boa E, mano... Ah, zóio, mano... O problema também é que eu quero investir em alguns negócios, né, e o outro problema também é que até agosto aí a gente tem que lançar outro carro Eu queria que vocês deixassem aí na opinião de vocês qual carro a gente trocaria no lugar do Camaro Eu vi alguns carros no valor aí, pensei no Porsche Boxster O único problema é que o Porsche Boxster todo mundo tem Não é que todo mundo tem, mas tipo assim Renato Garcia já tem um puta carro, mano Meu irmão já tem... Então Boxster, entre aspas, já tá manjado no meio dos youtubers, né E eu cogitei uma Range Rover conversível O valor é de 200, mais um pouquinho Que aí dava pra parcelar alguma coisinha, né, do valor E que a gente ia pegar do Camaro, né Tem também umas Mercedes também, mas, mano, sei lá O custo... O custo-benefício do Camaro é muito foda, velho Então deixo na opinião de vocês aí, qual carro conversível Tem que ser conversível pro canal, né É pra gerar um conteúdo, é pra levar lá na Plusart É pra fazer acontecer, né Com que carro vocês acham conversível aí que a gente merece pro canal, Felice Né E, mano... Tô tristão, mano Falar pra você Assim como eu fiquei triste de ter que vender a Z4 Mas a gente construiu o Camaro Eu tô triste aí de ter que vender o Camaro agora pra... Pra... Ai, meu Deus Então eu espero que o Zóio não venha, sei lá Tô meio... Tô meio... O que vocês acham? Deixem nos comentários aí algum carro conversível aí Num valor não absurdamente doideira, né Um valor aí que tá na média do Camaro, né Entre 150, 200, cê foda Tem umas BMzinhas também Eu tava cogitando também uma M4 Mas não sei se uma M4 conversível É... Dá visualização, dá lá e que chega chegando Né Pra... Pra... Pra bugar o sistema humano A gente tem nosso Q3 Que é um carro aí No nosso dia a dia, né Que a gente usa pra... Pra ir, pra vir Tem os carros... As motos do conteúdo que logo menos eu vou Tá passando também, né Então a... 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 Todas as motos estão no jogo Menos a Hornet que tem história Então logo menos aí vou tá trocando, vendendo Fazendo sorteio, algo do tipo Com as motos aqui Essa moto foi quitada recentemente, né Foi... É... Arrumado documento Então tem história também A... A... A Kawasaki aí, né Free Fire Tem a história do nosso gol Mas esse gol não tá pra jogo Nosso gol turbo Né O golzinho turbo aí não tá pra jogo É um carro que tem história Sonhei, lutei Mano, é um carro zero, velho Porra, é um carro que bateu, ligou E o que tá pra jogo agora Que tá rolando sorteio É a Saverosca Inclusive eu vou dar até um Jets nela aí de quebrada Então deixa nos comentários, galera Esse vídeo pra você deixar nos comentários Qual a opinião que vocês me dão aí Pra eu... Vendo, né Eu falei que eu tava precisando vender pra investir nos negócios Mas como o negócio tá meio parado A gente conseguiu alguns investidores aí, fabricantes Que vão dar um incentivo pra gente Então hoje a imagem Toguro, mano É uma imagem muito forte Então a gente tá com o fabricante já sair Que ele vai dar um incentivo pra gente A gente tá com o fabricante, né Que já tem algumas hamburguerias aí Que a gente tá recebendo uma proposta Eu aluguei um comércio aqui Mas a gente tá tendo incentivo Então deixo na opinião de vocês Qual carro entraria no lugar do Camaro Pra bugar o YouTube É um carro de YouTuber, sabe Não é um carro pra tipo Lego, blá 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 Não, é um carro pra o YouTube Pra gerar conteúdo Não é um carro pra ostentação É um carro pra gerar conteúdo Pra fazer acontecer Apesar que a gente não fez muito conteúdo com o carro A gente trocou a cor duas vezes Camaro já foi rosa E tá verde agora A gente trocou o escapamento Fez isso de conteúdo com ele Mas a gente sempre grava A gente sempre posta foto Sempre gera um conteúdo com ele A gente trocou as rodas também A cor era prata e preto Então deixo na opinião de vocês O que vocês acham A opinião de vocês é muito válida Muita gente fala Pô, Toguro, eu comento Mas não vale de nada Vale sim Eu quero a opinião de vocês Aí às vezes existe um carro aí Que eu nunca vi na vida Mas tem que ser conversível Tem que ser pro canal Sabe? Um carro realmente aí pra fazer acontecer Pra... Pro sistema bugar realmente Então deixa no comentário Deixa aquele like Fideliza E vamos ligar a Saverosca E nós estamos com a Saverosca aí Saverosca nós estamos fazendo Um sorteiozinho no Instagram Onde a gente vai Sortear ela, né? Tá nas 17 Orbital Suspensão a ar Né? A gente pegou aí Do Ruidão escapamentos E os cara tem uns carros lá pra jogo, mano Quem sabe depois da gente Sortear a Saverosca A gente pega uns carros do Ruidão lá Pra fazer jogo Não A Saverosca chega, hein, mano Vou falar pra você Que a Saverosca chega, tio E a Saverosca tá aí, mano Zera 17 Orbital Suspensão a ar O talo, fio Falar pra você Falar pra você que chega, mano O cara que fala que não chega, fio Mas é, agora eu tô Finalizando o vídeo Né? Eu queria que vocês deixassem a opinião De vocês aí Qual carro pra conteúdo Né? Vocês apostariam aí pro canal Eu tava vendo alguns aqui Mais ou menos aí na Na média e tal Temos aqui Um exemplo Uma BMW Série 4 180 mil reais Assimilaram o preço do Camaro Só que falar pra você Sei lá, mano Só mais o Camaro, hein, véi Só mais o Camaro Ó Né? Tava vendo a M4 Conversível Só que aqui já é um carro Bem mais caro Né? Um carro duas portas também Tem a Hand Rover conversível Né? Tava vendo aqui também O preço Ali quase do Camaro Tal A Boxster Só que a Boxster Todo O único que todo Valor, cara É um valor, cara É um puta carro Tava vendo aqui É bonito pra caramba, velho Mas o único problema É pra comprar dois Camaro Né? E no carro Não vai chegar Igual dois Camaro O Camaro chega, véi Lembrando que esse vídeo aqui É carro de conteúdo, tá, galera Um carro pro canal Um carro conversível Cara, esse carro é bonito Só que só cabe duas pessoas Também, né? E... E o Jaguar conversível, né? O bom do... Do Boxster Do... Do Hand Rover É que tem quatro pessoas O bom do Camaro também É que é quatro pessoas, véi E o Camaro chama, mano Não sei se vai dar certo Essa negociação Me parece que o Zóio Tá vindo aí Hoje Segunda-feira Ele vai estar aí Né? E ele quer levar o Camaro, véi Ele veio pra levar, mano Só que, mano Peguei gosto pelo Camaro, véi Aí eu queria deixar a opinião de vocês aí Acho que vai fazer um ano, véi Do Camaro, né? Eu lembro que no final do ano Eu tava de carro A gente vendeu o Z4 Né? Pegamos o Camaro Né? Segurei um pouco E agora eu vou vender o Camaro Vou segurar um pouco também Lembrando que eu não vou vender Já comprar outro logo agora, não Vou dar uma segurada Mas eu já vou planejando E buscando a meta Da opinião de vocês aí Com qual carro a gente vai Ó, o negócio é Essa BMZinha aqui, ó Essa BMW 4 Como que é? 428i Então, deixa o like Deixa o comentário Deixa nos comentários Aí eu vou analisar Comentário por comentário Comentário Obviamente buscando Pô, eu acho legal isso Pô, a Range Rover conversível É bom que ninguém tem esse carro, tá ligado? Pra conteúdo A única pessoa que tem Eu já vi É o MC Kevin Eu vi que é bonita Então, deixa a opinião de vocês Fideriza no like Fideriza no comentário Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau